A Cartigo da República assegura aos litigantes e aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa, já tendo o Supremo Tribunal Federal sumulado o entendimento, súmula vinculante nº 05, de que afronta à Constituição a falta de defesa técnica por advogado em processo administrativo disciplinar. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Súmula vinculante 5 A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.